Olá, no vídeo de hoje ensinaremos como gerar boletas para negociação no seu Home Broker. Há dois meios de fazer isso. Na aba de cotações, você pode acessar todos os ativos que estão na sua carteira e negociá-los através do ícone de compra ou do ícone de venda. Indo no ícone de compra, automaticamente gerará uma boleta de compra. Indo no ícone de venda, automaticamente gerará uma boleta de venda. Há a opção também de gerar uma boleta indo ali em cima no ícone vender e digitando o nome do ativo específico ou indo no ícone comprar e digitando um ativo específico.